Muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje temos mais uma dica deliciosa, um chocotone delicioso, super rápido, fácil, fica uma verdadeira delícia. Cotone, nós vamos colocar no liquidificador 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 120 gramas de açúcar e 2 colheres de sopa de essência de panetone. 2 colheres de sopa de essência de panetone e um sachezinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Vou finalizar aqui com 250 ml de água morna, aí você bate para liquidificar bem esses ingredientes por 2 minutinhos. Para que eu já aqui transferi os seus ingredientes batidos, eu vou adicionar a farinha de trigo, são 500 gramas de farinha de trigo, aí você vai adicionando aos pouquinhos e vai misturando. Agora a gente vai ter que misturar até essa massa ficar bem lisinha. Eu vou misturar bem aqui para envolver e depois eu vou mostrar para vocês o jeito de vocês irem puxando ela para ela ficar mais lisinha, mais rápido. Você percebe que a massa já está mais pesadinha, a gente vai continuar mexendo ela até ela ficar bem lisinha. A massa já ficou bem mais lisinha, eu vou cobrir ela com filme plástico e deixar ela descansar por 30 minutinhos. O legal para você conseguir fazer a massa chegar nessa consistência mais lisinha é você vir puxando assim, ó. Você vem puxando, batendo assim, depois que você já misturou tudo, que daí ela vai mais rápido chegar na consistência que você precisa. Se você tiver batedeira e também quiser bater na batedeira, você economiza braço, mas dá para fazer das duas formas. Agora é só cobrir com plástico filme e aguardar por 30 minutinhos até que a massa dobre de volume. Minha massa já descansou, olha só, ela cresceu. Eu vou transferir aqui para a minha forminha de panetone, só que antes eu vou adicionar aqui os chocolatinhos em gota. Eu tenho 200 gramas de chocolate em gotas, eu vou misturar aqui toda a minha massa. E agora eu vou transferir para a minha forminha de panetone. Minhas forminhas de 500 gramas, essa receitinha rendem dois panetones de 500 gramas. Aí eu vou colocar aqui até a metade dele, metade da massa em cada um. Anfri aqui a massa, agora eu vou tampar e vou deixar ele descansar por 30 minutinhos e depois a gente leva para o forno. Já descansou, eu vou levar para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus e ele vai assar em torno de 40 a 45 minutinhos. Meus panetones já ficaram prontinhos, eles assaram por 45 minutinhos. Agora aqui eu vou esperar dar uma esfriadinha e vou partir para vocês verem como é que ele fica ao meio. Eu vou partir aqui para vocês verem como é que ficou ao meio de panetone. Olha que maravilha! Super macio! Panetone caseirinho, rápido e fácil. Fica uma verdadeira delícia. Olha só! Bem recheadinho, está bem quentinho ainda. Olha isso! Maravilhoso! Faça na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar. Aproveitando, deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas que também querem uma dica deliciosa como essa. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, sempre tem uma dica nova para você. Eu vou ficando por aqui, me deliciar do espalhinho de panetone maravilhoso. Tchau, tchau e até a nossa próxima dica! Tchau!